Música 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 Eu sei lá na mala, numa caixa plástica, mas ela veio no banco do meu lado. Música Você não consegue saguir pra mim, não, meu? Eu queria tanto pegar mais uns três, eu tô me sentindo muito vazia, entendeu? Sem eles. Porque todo dia o mercenário toca, o Daniel tem jabuti, o Daniel tem um papagaio, o Daniel tem tucano. É dia e noite, isso não para. Música 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 Essas águas eu ponhei em rolo, né? Pior bicicleta, não dei um outro passarinho. Ah, o senhor chegou a trocar uma mágoa com uma bicicleta, tá? Entendi. Música Música Preso eu sei que eu não vou, então se amanhã depois eu for pego com um outro bicho aí, eu sei que vou levar mais multa só, né? Música 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 Música